Adubação das Oliveiras As Oliveiras não é só tratar, não é só podar, não é só colher. Também necessitam de ser adubadas. Nós, no ato de adubação, o que vamos fazer? Vamos restituir à terra os nutrientes que foram retirados pela Oliveira para ela crescer, para ela se desenvolver, criando ramos, folhas e produzindo frutos. No vídeo de hoje é isso que eu vou fazer. Vou limpar aqui esta zona da Oliveira e vou proceder à sua adubação. Os adubos que vou utilizar vão ser mencionados na descrição e lá também podem aceder a links sobre vídeos sobre outros assuntos relacionados com as Oliveiras. O meu nome é Aline Simões e bem-vindo ao Alival Grande. Como já referi, esta foi a Oliveira que serviu de modelo para efetuar a poda de formação. A primeira coisa a efetuar é a limpeza de todas as ervas que existem no redor da Oliveira. A área que vai abranger vai ser basicamente a área da Copa da Oliveira. Ok, esta zona à volta da Oliveira já está limpa. É nesta zona que normalmente estão as raízes que permitem à Oliveira absorver os nutrientes. Porquê é que a devemos limpar? Devemos limpar para retirar todas as ervas que entrem em conflito com a aquisição de nutrientes. A Copa da Oliveira e a raiz têm tendência a estar equilibradas, ou seja, a raiz vai ocupar mais ou menos o mesmo espaço que a Copa da Oliveira está a ocupar. Portanto, neste caso, é este o espaço onde as raízes vão estar distribuídas. Não as principais, mas aquelas raízes mais superficiais que adquirem os nutrientes. Vou proceder à adubação da Oliveira. Vou utilizar uma medida que é para ser igual para todas as Oliveiras que têm mais ou menos este tamanho. Se fosse uma Oliveira com o dobro do tamanho, iria utilizar duas medidas. O adubo que estou a utilizar é uma mistura de dois adubos, que vou deixar na descrição para não fazer publicidade direta aos adubos que estou a utilizar. E o adubo deve ser distribuído uniformemente nesta zona, sem ficar muito próximo da raiz principal. Estou a utilizar dois adubos com características diferentes. As grandes diferenças nas características é que um é de longa absorção e outro é de mais imediata absorção. Para completar esta ação, vou colocar um bocado de cinza na caldeira. Este tipo de cinza deve ser obtida nas queimas ou nas caldeiras. Não deve ser cinza de churrascos, porque as cinzas dos churrascos, além do sal, contêm gorduras, o que não é benéfico para as culturas. As cinzas funcionam como um adubo natural, rico em potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo. A utilização da cinza acaba por ser um complemento na adubação das nossas árvores. Por fim, vou misturar um pouco o adubo e a cinza para que não fique em contacto com o ar e em contacto com o sol. Vou dar só aqui, puxar aqui um bocado a terra que está um pouco mais de fora. Também sem mexer muito, por causa das raízes que existem, podem estar mais ao de cima. E pronto. A esta árvore já lhe efetuei a poda de manutenção, que deve ser feita a partir do mês de março. Também podem ver aí no vídeo. E neste momento já lhe efetei a adubação. Agora é aguardar que a natureza proceda com o resto e que tenhamos bom proveito.